As vezes você vê que tem algo errado Se toma e o retorno é extraviado Seu problema é dar valor demais Deixa entender as pessoas não valorizam mais O que importa é dinheiro, fama ou perfeito Enquanto as pessoas só se relacionam direito Não importa a aproximação Resultado é sempre decepção Não tem como quem contar Por isso preciso entender Que o único amor que eu preciso é o meu Único amor que eu preciso é o meu Único amor que eu preciso Único amor que eu preciso Onde escreveu as relações fluidas De uma geração cheia de dúvidas As quantidades de gigantes são incontáveis Parece até que as pessoas são descartáveis Pra entender um outro é uma apatia Falta muito pra saber o que é empatia E tanto espera que haverá algum retorno Hoje as pessoas são troféu, são meros adornos E é tudo registradores, são meros adornos Em um dia eles são meros adornos Deve ser um dia eles são meros adornos Por isso eu sou meros adornos Que o único amor que eu sou meros adornos Que o único amor que eu preciso é o meu Único amor que eu preciso Único amor que eu preciso Que o único amor que eu preciso é o meu Único amor que eu preciso é o meu Único amor que eu preciso